Salve, salve galera! Estamos de volta aqui com a continuação de Unchondal. Galera, tá muito dramática, hein? Vamos continuar. Essa história tá me surpreendendo, hein, pessoal? Tá... Tá muito foda. Ah, eu sei. Eu sei, eu sei, eu sei. Também. Caramba, é pra descer mesmo. O Indigo tava aí dentro, velho. Não tem outro caminho não, cara. Porra, velho. Desse jeito, como é que eu vou? Aí complica, cara. Mano, o Indigo tava aqui, pô. Não tem uma arma, não tem nada. Vê que maravilha. Mano, o que foi isso, cara? E agora? Não, você não é! Eu! Não, você não é! Ah! Ah, galera, mano. o pessoal não tinha como ali salvar não velho sinceramente eu desci para morte pô e vocês observaram a tatuagem né a tatuagem era bet então pelo que eu entendi a bet virou um indigo cara eu não tinha como salvar josh ali vocês viram que na hora que ela foi foi que ele foi matar que ele ia morrer quando o indigo pegou ele era bet mostrou a tatuagem ele percebeu no braço o braço direito galera não tinha como salvar josh ali eu desci para a morte né mano agora estamos de volta aqui com o que ele promete beleza é um que eu vou tentar salvar também a tentar né galera porra josh se fodeu ali mano e aquele é um indigo lá grande é o galo sem uma arma é complicado demais é o que que foi isso é para que lado a correr cara eu vou correr não vou me esconder eu tô louco abri caminho continuar correndo eu vou continuar correndo tá eu vou entrar com a porta a porta o que é a porta a morte corre mano O que é isso? Ah! Vamos! Vamos achar o teleférico Ela pegou a chave Josh Se fodeu Eu não tive como fazer nada Aquele Obra do jogo mesmo Ele tinha que morrer Então beleza Esmagou a cabeça dele Também aquele amigo ali É exagerado Mano, tomou anabolizante aquele amigo ali Beleza, quer dizer que eu vou Pela água também Caramba, não tem engraçado que não tem outro caminho Se aparecer um mendigo aqui Fodeu Ainda bem Ainda bem Falta Ashley e Emily ainda estão viva Metro tá vivo Mike tão vivo Só São eles quatro, né Tão vivo Não, eles cinco Tem cinco vivos. Morreu três. Josh, Jessica e Chris até agora. Chris, beleza. Foi vacilo meu. Jessica, eu não pude fazer nada, nem Josh. Tem que se foder mesmo. Tem que morrer. Corre, mulher. Corre. Corre, mulher. Corre, mulher. Corre. Ei! Ei! Vamos abrir logo isso! Pessoal, vamos! Estão aí! Deixa eu entrar! Sam. Mike. Meu Deus, você está péssimo. Vou ficar pior se ficarmos aqui. Vamos. Poderia ter feito isso antes, né? O que aconteceu com o Josh? Pegou ele. Meu Deus, que... Cheio horrível de morrer. Nada bom. O que a gente deve fazer? Vamos ver o porão. Pode ter alguém lá ainda. Beleza. Vamos pro porão. Vamos ver o que vai acontecer, né, galera. Vamos ver o que vai acontecer, né, galera. Quais são nossas chances de sobreviver? Tô tentando não pensar nisso. Vai! Corre! Vai! Vai! Corre! Corre! Tranca, tranca, tranca. Ai, merda! Não, não se mexe. Não se mexe. Não movam músculos. Porra, eu não me mexe, véi. Porra, eu não me mexe, véi. Ah, o Mike morreu. Não, não 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 morreu. Eu travei. Mas cara, esse foi o pior.